E os amores são, pra cristal e tudoar, meu bem, meu bem Quando a gente quer se enamorar, em teu quarto de azul Com flores e sonhos, pra enfeitar E por mais as minhas paixões, vejo nuvem de ilusões também, meu bem Muitas copuletas a voar, lá no céu que a gente tem Deixa eu contar com tudo, eu te quero tanto, quero que o sorriso, primeiro a emoção Eu quero uma vida muito louca e um paraíso, maravilhosa Por isso vem cá, me traz um amor Me diz como foi, a maravilha que um dia te fez Plutuar Por isso vem cá, me traz um amor Me diz como foi, a maravilha que um dia te fez Plutuar E os amores são, pra cristal e tudoar, meu bem Quando a gente pensa em namorar, em teu quarto de azul Com flores e sonhos, pra enfeitar E por mais as minhas paixões, vejo nuvem de ilusões também, meu bem E por mais as minhas paixões, vejo nuvem de ilusões também, meu bem E por mais as minhas paixões, vejo nuvem de ilusões também, meu bem Por isso vem cá, me traz um amor Me diz como foi, a maravilha que um dia te fez E por mais as minhas paixões, vejo nuvem de ilusões também, meu bem E por mais as minhas paixões, vejo nuvem de ilusões também, meu bem E por mais as minhas paixões, vejo nuvem de ilusões também, meu bem E por mais as minhas paixões, vejo nuvem de ilusões também, meu bem E por mais as minhas paixões, vejo nuvem de ilusões também, meu bem E por mais as minhas paixões, vejo nuvem de ilusões também, meu bem Muitas famosas atuaram Lá no céu que a gente tem E hoje me vou dar como Eu te pergunto 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 Eu quero uma vida Muito louco É um paraíso Para me virar Por isso vem cá Me faz um amor Ventes como for Uma maravilha Que eu te pergunto É um paraíso Por isso vem cá Me faz um amor Ventes como for Uma maravilha Que eu te pergunto Quando há Oh Eu te pergunto 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 Obrigado. 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 Obrigado.